Quarta-feira de festa de celebração de mais uma medalha aqui na Casa Brasil. Uma das medalhas mais saborosas, eu diria, dessa campanha, porque é uma medalha especialíssima. Caio Bonfim, a primeira medalha brasileira da Marcha Atlética na história olímpica. Medalha de prata, uma medalha com tantos significados, com tanta história. Seja bem-vindo ao Cobbcast, parabéns pela sua conquista. Ela nos encheu os olhos algumas vezes. O meu também, toda vez que fala medalhista olímpico, eu não consigo não deixar de me emocionar. Então, eu estou muito feliz, é um prazer estar com vocês aqui. A gente que fica muito honrado de ter você aqui, de uma família da Marcha Atlética, de Janete Sena, do Sr. João Sena. Hoje mesmo fui te ver no revezamento misto com a Viviane Lira. Aí fui falar com o Sr. João, ele, opa! Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, já deu para realizar o que significa isso. anos de treinamento, de todo esse processo, quarta participação em jogos e vir essa coroação mais que merecida para todos vocês. Ah, e não, porque como eu tinha um revezamento, eu tentei controlar a emoção, porque eu tinha que chegar bem lá. Tinha responsabilidade com a minha dupla, né, com o meu país. E agora eu estou deixando me permitir mais, mas estou muito contente, não imaginava isso. A gente trabalha muito, cara, a gente se esforça muito para esse dia, mas a gente acha, às vezes, que não vai chegar. Não que não vai desistir, mas você está ali, né, faz uma Olimpíada, duas, três, cara, será que vai chegar? E aí, quando você passa a linha de chegada e você fala, caramba, eu tenho uma medalha, né, olímpica, para mim, ainda não caiu a ficha. Eu acho que ela cai e volta, cai e volta. Vai cair, eu falo aqui, né, vai cair quando você tirar as coisas da mala, botar na máquina de lavar, tomar um café com o avô, com a prima, bater aquele papo e falar, caraca, né? Então, Paulo, a gente está muito feliz e você tem falado bastante sobre outras causas, assim, né, que você carrega, a sua família carrega. Isso é muito importante e a gente que sempre viu a sua trajetória, assim, agora está reafirmando, né, colocando o seu nome ali, eu fui, eu sou. Agora ninguém tira isso de mim. Isso é muito importante. O quanto que, assim, eu estou grávida, né, né, tenho esse sentimento de maternidade, eu vi seus filhos ali em cima do palco. O quanto isso para você é inspirador ter seus filhos olhando, assim, você com a medalha olímpica, eles aqui presentes em Paris? Deus é muito bom, né, porque 2016 que eu fui quarto, foi o ano que eu casei, não tinha eles, né? Então, aqueles choros de quarto lugar que eu queria ser medalhista, eu não esperava que aqui com eles, né, eles não têm noção ainda, né, 5, 3 anos, mas aquele dia que o pai deles foi medalhista, porque ele estava lá, porque o mais velho, ele não gosta de, onde é que eu estava aqui? Eu falei, não, você não tinha nascido, mas como assim você não me levou? Então ele ia me cobrar essa medalha e agora ele está presente, é fantástico porque é família mesmo ali, o que me trouxe aqui foi essa base familiar, esse sonho deles, era um sonho nosso poder popularizar a Marte, falar de marcha atlética, viver de marcha atlética e aí conseguimos uma medalha olímpica que simboliza tudo isso. É praticamente, a gente tem algumas modalidades no Brasil, a gente conversou com a Nassatila aqui outro dia, ela praticamente inventou a canoagem slalom no Brasil, era mato quando ela chegou. O seu trabalho tem um pouco disso também, de abrir caminhos, de trazer com você pessoas e mais ainda, de fazer do Brasil para as outras nações, para a arbitragem, que é uma coisa complicada na marcha atlética, que o Brasil sim tem atletas, a gente trouxe para cá pela primeira vez seis atletas, então já é colocar uma tradiçãozinha ali, porque na hora do cara dar um pênalti ali mais rigoroso, ele pensa duas vezes, opa, não, peraí, aqui não tem nenhum desavisado, não tem nenhum aventureiro, esse país aqui tem marcha atlética. Não, quando eu comecei era muito isso, né, quem esse brasileiro aí na frente? Talvez eu teria mais medalhas em mundiais e mais medalha olímpica, se eu fosse de uma bandeira tradicional da Europa, por exemplo. Porque eu fui desqualificado em um campeonato mundial, fui para a pitch line em campeonato mundial, jogos olímpicos do Rio de Janeiro, eu terminei com duas faltas ali, imagina, você querer pegar uma medalha, está com duas faltas, uma terceira acabou, aí que você não é visto mesmo, né, então a gente foi construindo isso, meu pai falou, cara, então vamos fazer o seguinte, você vai para todas as competições. Eu fui para tanto lugar, China, Eslováquia, República, tinha cada cantinho. Só para meter a cara lá. É, e ele falava, marcha bonito, cara, você tem que convencer. Aí teve um ano, 2014, que a gente fez um grande circuito mundial e ele falou, eles ainda estão em dúvida, vamos voltar lá tudo de novo e vamos comprovar. E foi a primeira vez que eu fui finalista em mundial. Aí eles estão te respeitando. E eu acho que as faltas que eu recebo hoje já é com medo de eu ganhar. Caramba, se você não segurar o brasileiro, ele vai, ele é doido. Então, acho que a gente conseguiu. E assim, como eu tenho essa herança dos meus pais, meu pai falou, cai, o vôlei antes da geração de prata era a mesma coisa. Porque eu era professor de educação física, os homens não queriam fazer, eles tinham medo de fazer. Então, depois da geração de prata, lotou os homens querendo, aí veio a geração de ouro e você vai ter que fazer isso. E no Brasil tem que ser uma medalha em mundial e olímpica. Eu falei, como eu vou chegar nisso? E hoje tem duas medalhas em mundiais, medalha em Jogos Pan-Americano e agora uma medalha olímpica. Então, quando você chega aqui, a galera sabe o seu nome. Grita. Cara, valeu a pena. Valeu a pena popularizar um esporte que para mim era normal. A profissão da minha mãe, vi ela crescendo. Alguém sempre viu alguma estranheza, né? O que é isso aí? Que esporte é esse que vocês estão fazendo? Já falaram para mim. O que é isso? Para mim, sempre foi normal. Depois que eu fui entendendo, cara, por que tem essa piada e você é tão normal? Então, a gente conseguiu popularizar. Eu acredito que isso é muito legal, porque quando a gente consegue mostrar que tem outras modalidades, né? Você não é tão invisível assim, você dá voz para alguma coisa. Então, é visibilidade. Para mim, foi... Está sendo um momento marcante por causa disso, da Marcha Atlético. Aquele esportezinho que, quando eu saí na rua a primeira vez e duas pessoas fizeram um xingamento. Eu tinha 10 anos e meu pai falou, vamos marchar amanhã. Eu falei, não, não quero mais, não. E aí, hoje, o pessoal lá de Sobradinho, onde eu fui xingado a primeira vez, falou, Caio, você não está entendendo, cara. A gente passou no parque hoje, tinha o pessoal marchando. Está de brincadeira. E aí, eu falei, caramba, é isso. Cheguei lá. Essa é uma medalha que não vai estar na prateleira, mas vai estar para próximas gerações, né, porque talvez tem um moleque bom. Hoje, a gente teve um revezamento. E aí, perguntaram, poxa, o Brasil não tinha mais chance. Eu falei, cara, a gente perdeu para potências. O primeiro colocado tem sete medalhas olímpicas. A segunda tem dez medalhas olímpicas. E aí, eu falei, são as potências, as escolas que ganharam medalha hoje. E na dupla tem muito disso. A primeira aconteceu semana passada. Então, nós estamos construindo. Então, talvez aquele menino que falou, poxa, eu sou bom nisso aqui, vendo no sofá, pode ter algum lugar que ele sabe que não vai ser esmagado pela sociedade e poder fazer o talento que ele tem. Não, foi impressionante. Espanha em primeiro lugar, né, Equador na segunda posição e Austrália na terceira colocação. 2 horas 50 e 31 a Espanha e vocês fizeram 2 horas 54 e 08, né. Eu estava ali na grade, eu falei, ninguém me tira daqui hoje, eu vou conseguir ver. E a torcida para a Espanha, maravilhosa, mas tinha os brasileiros ali fazendo também sempre o seu coro. É muito legal ver de pertinho o circuito de um quilômetro, né. Poderia ser até dois, né, pela regra, não é isso? Sim, sim. Mas fica ali controlado. Foi o mesmo circuito da prova individual, aos pés da Torre Eiffel, que é uma coisa, né, não sei se você conseguiu admirar um pouco ali, porque é tudo muito rápido. Depois da medalha eu dei uma virada assim, pronto. Mas eu queria te perguntar, você falou das duas medalhas, né, bronze em 2019. 2017, 2023, certo? As pratas em Pan-Americano, 2019, Lima, Santiago, 2023, estávamos lá. Processo. Se você fosse somar, vai pensando aí os números, só para eu fazer uma comparação rápida com a ginástica artística, que a gente está vendo esse boom, 44 anos para chegarmos até todas essas conquistas, né, porque a ginástica começou em Moscou em 1980 com os primeiros ginastas. Aí Zanetti conquistou a primeira medalha em 2012, Londres, da ginástica artística, e daí veio essa era Rebeca e agora equipe. Quantos anos nós estamos falando de todo esse processo, somando aí o trabalho dos seus pais e da comunidade, né, que vocês fizeram ali também? E agora, lógico, vocês vão influenciar todo o resto. É, a ginástica é uma história muito parecida, né, quando a gente vai falar de Jogos Olímpicos, não tem como falar da ginástica e todo esse processo, né, com a Dayana, né, aquilo tudo que a Dayane do Santos, que popularizou, né, e aqueles grandes resultados. Agora, a Marcha Atlética, em 91, em Havana, nós tivemos um medalhista em Jogos Pan-Americano, que foi o Marcelo Palma, e isso foi muito legal. E aí fizemos uma marca que, abaixo de 1 hora e 20, o Sérgio Galdino fez em 93, e aí começamos a ter em todas as edições o Marchador. Então, essa galera foi construindo isso, eu cresci com essa galera, e minha mãe viajava com eles, então, foi uma coisa assim, porque no atletismo era assim, não sabe fazer nada, né, são 17 modalidades, 18 modalidades. Se não sabe fazer nada, vai pra Marcha, que talvez lá na Marcha você consiga, era assim, e minha mãe caiu nessa. E aí, começamos na década de 80, meus pais trabalhando, então era um sonho da loucura da minha mãe, né, de ser Marchadora. Aí ela foi oito vezes campeã brasileira, em campeã Ibera-Americana, fez o índice pra Atlanta 96, mas teve uma mudança de critério, ela não conseguiu ir. Então, a gente tinha essa frustraçãozinha que sempre me perguntava na escola, sua mãe é muito boa, ela já foi pra Olimpíada? Aí eu falei, não. E aí, quando a gente foi pra Londres, foi aquela coisa da família, uma conquista mesmo, todo mundo foi, porque assim, quem disse que você nunca foi pra Olimpíada? A gente fez uma festa pra ela. E aí, no Rio, a família toda junto com a torcida brasileira, foi muito legal. Então, essa dinâmica, e aí a gente foi chegando mais perto, mas a gente sempre acreditou, e sempre acreditou. Algumas pessoas riam quando a gente falava, ó, a gente tá brigando por medalha, será? E aí, no Rio, a gente colocou ali, caramba, tem sim, a gente tem chance. E aí, quando consegue, tem que ter esse espaço, né? Eu ganho sul-americano, jogos pan-americanos, primeiro tem que ir, né? Meu primeiro jogo pan-americano foi 2011, não consegui nada. Aí o segundo, 2015, conseguimos a medalha de bronze, talvez foi a medalha mais chetada que eu já tive na vida, que a minha cidade nunca tinha visto isso. E aí, conseguimos mais outras medalhas, foi um campeonato mundiais, jogos olímpicos, e assim, se você talvez colocar no papel e falar, cara, na quarta, não dá, 33 anos. E aí, quando eu vi que o Caio de 30 tava ganhando de 25, 31 continuando ganhando de 25, eu já falei, eu acho que ainda dá pra sonhar nessa medalha. E graças a Deus, a gente conseguiu chegar aqui no auge, né? Conseguimos prolongar nosso auge e chegamos aqui muito bem. Tenha bondade. Nossa, eu tô... é porque é bom, né? Eu acho que essa coisa, raízes, né? O Caio traz isso muito com a família, essa responsabilidade dele. Você fala muito sobre, nas suas pautas, né? Nas entrevistas. Eu tenho um instituto lá em Recife. O quanto você tá trazendo essa questão de projeto social à tona, assim, o próprio seu pai, sua mãe. O quanto você acha importante? E o quanto você acha que essa medalha, se hoje a gente investe em projetos sociais, em pessoas que estão nas extremidades, né? Trazer a marcha, trazer a natação. O quanto você acha que isso traz o resultado em Paris? E a sua mente, quando você vê, assim, aquela... Quando você voltar pra lá e ver aquela garotadinha pegando a sua medalha, trazendo esse espírito todo, que, com certeza, você caminha com ele junto. É... Nossa maior medalha é o nosso projeto social, cara. E eu cresci com... Eu vou chorar, viu, Caio? Ficar bonito. Eu cresci com o meu pai acreditando, sabe, na molecada. E eu falava, pai, hoje vai ter parceiro na escola, lá. E aqui é a família. Ele, não posso. Eu tenho que estar com os meninos. Aí eu jogava futebol, né, pai? Eu vou ter uma partida hoje, filho. Sua mãe que vai te acompanhar, porque eu tenho que acompanhar essa molecada. E eu ganhei muitos irmãos ali. E eu não entendia. Até o dia que eu fui, eu que caí de paraquedas no projeto deles, né? E... Ele gostava de falar assim, tô formando campeões. Caio, olha esse menino, tô formando campeões. E aí, quando eu me tornei atleta dele, eu percebi o tanto que ele formou de cidadãos, né? Porque é um sonho. Você vê o olho dele brilhar, não é nos meus treinos. O treino do atleta olímpico que pode chegar na Olimpíada, sabe? Que pode ganhar uma medalha olímpica. Era aquele menininho que entra no estádio lá e ele fala, vai lá para o Mil, que eu quero fazer um teste. Aquele olho dele brilhar. Então foi nisso que a gente... Que eu crescia e meu irmão com esse projeto, sabe? Então, essa medalha... Quando eu dei uma entrevista lá em quarto lugar no Rio, que eu dei uma criticada nisso, que às vezes a gente quer olhar o valor da medalha financeiramente, não o valor do que ela pode gerar de legado, né? Foi a palavra mais usada durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. Legado, legado. Esse é o legado para a nossa cidade, sabe? De pegar aquele menino que talvez não tinha oportunidade. Que eu digo, projeto bom é que dá oportunidade. E é esse o nosso foco do nosso projeto. Chama CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho. E dá essa oportunidade para ele descobrir e performar dentro do talento dele. Bom, antes da Olimpíada, a gente tem uma reportagem, uma série, na verdade, de reportagens. E uma delas, ela coloca o seu pai como um dos personagens. A gente vai rodar para você dar uma olhadinha. O futebol é que saiu perdendo. E a Marcha ganhou o segundo presente, que é ter um cú. O Caio é um presente de Deus. Que nem eu posso avaliar qual é o valor que eu tenho um atleta nesse nível dentro de casa. É só Deus. Quando você ganhou a medalha, a gente rodou essa matéria. A gente falou, como estará ele agora? Como estará o seu pai agora? Eu acho que isso tem um peso para ele, assim. Esse legado mesmo esportivo para o filho, do filho para o país. Mas o legado de vocês para a região de vocês, para o projeto de vocês, enfim. Por isso que eu falei aqui no começo que uma medalha cheia de significados. Valeria um programa inteiro para falar dela. Mas é muito especial ver isso. Acho que é um motivo de orgulho para você também. Como é para ele? Ele... Eu fico sem palavras porque eu era um menino que tinha muito trabalho na escola. E ele me chamava muito para as aulas de educação física dele na escola. E eu falava, poxa, se todo professor que eu estivesse fosse igual ao meu pai, eu estava feito. Porque era o meu sonho ser aluno dele. E aí diz o destino que ele fosse o meu treinador. E às vezes ele chegava em casa chorando que um atleta abandonou ele. Ele usa essa palavra. Ah, o atleta me abandonou. Foi para São Paulo. Foi tentar condições melhores. Poxa, esse menino peguei. Não tinha nem o que comer. E agora me abandonou. Teve um atleta que abandonou ele na Olimpíada. Ele usava essa palavra. Abandonou. E eu, quando eu me tornei atleta dele, lá em Toronto, quando eu ganhei a medalha, eu falei, rapaz, Deus quis que eu fosse ser um atleta, porque eu vou provar que o seu treinamento é bom. Eu vou ser o guardião dele. E eu tenho certeza que eu não vou te abandonar. E quando eu passei a linha de chegada, eu pude falar, nós somos medalhistas olímpicos. Eu não sei a imagem que eu estou no pódio, eu mostro a medalha e aponto. É para ele. Essa medalha que eu sonhei, que nós sonhamos, é sua. Então, eu fico feliz de poder fazer parte desse projeto deles. Por isso que eu falei, o cara é de paraquedas no projeto deles e a gente atende 300 crianças, cara. E meu pai sempre foi prioridade o projeto. Sempre foi a prioridade o projeto. E minha mãe falava, não vai ser fácil vocês crescerem, porque vocês vão ter que entender isso e o seu pai. É a loucura dele. Por favor, não achem que ele está mandando vocês. Tem pessoas que precisam dele e a gente cresceu com isso. E hoje a gente poder falar assim, ó, isso aqui talvez vai alimentar mais o seu projeto. Para mim é um sonho realizado. Porque eu sempre acreditei no trabalho dele. Porque ele sempre falou, cara, eu gosto de revelar o atleta e ir até o ápice dele. Eu não gosto de pegar pronto. Ele só fez isso com o filho. Só fez isso com o filho. Você está deixando todo mundo aqui com os olhos emocionados. E o seu pai fala que o futebol perdeu uma grande figura. Que história é essa? Até quando você resolveu jogar? Como é que foi isso? Depois nós vamos falar da sua mãe, que aí a comandante ali jogou duro. Eu cheguei em casa e falei, pai, hoje eu fiz um golaço na escola. Ah, para que você sabe jogar futebol. Eu tinha seis anos. Aí ele tinha um amigo, tinha uma escolinha em Sobradim e me inscreveu. Eu joguei dos seis ao dezesseis. Eu troquei. Troquei mesmo, literalmente. Saí do time, eu era do Brasiliense. Professor Adelson, ele é treinador do Ceilândia lá hoje. Eu me destacava muito por causa do preparo físico e ele ficou vendo. Um dia eu bati um recorde de Cooper. Quem sabe um pouco de corrida, teste de Cooper. Falei, pai, hoje eu bati o recorde de teste de Cooper lá no Brasiliense. Ele, quanto você fez? Eu falei, fiz doze e trezentos. Ele, não, você está de brincadeira. Falei, não, fiz doze e trezentos. Ele, então posso te fazer um convite? Qual? Pega a técnica que você sabe da marcha, que eu sempre sou, por causa da minha mãe. E vamos fazer um teste na próxima competição. E me convenceu, me prometeu algumas coisas. E aí eu fiz um teste. E um dia eu coloquei na balança. Caramba, eu acho que eu vou para a seleção brasileira de marcha atlética. No futebol eu estou lutando para ser reserva do Brasiliense. Acho que eu tenho que me dar uma chance. E nessa ida me apaixonei pela marcha atlética e troquei. Mas, assim, falaram que eu jogava bem. Eu acho que eu perdi muito tempo com essa história. Mas foi... O futebol é a minha base esportiva, na verdade. Tanto que o meu pensamento é totalmente coletivo. Acho que Deus fez tudo certinho para que esse pensamento em equipe dos meus pais... E eu tenho até dificuldade de entender alguns atletas do atletismo, porque é sempre do individual, individual, né? E, por exemplo, hoje com a prova da Viviane, para mim estava em casa. Porque eu gosto desse... Que o futebol me entregou, né? Porque se o lateral errou, o time todo errou, né? E quando o cara, o atacante fez, também todo mundo se deu bem. Então era essa coisa aí que eu tento levar para o atletismo. Bom, o seu pai contou com uma ajuda muito importante nessa história de revelar e chegar com o atleta ao ápice. Sua mãe tem uma participação, obviamente, gigantesca nessa história. Ela também falou para essa mesma série. Janete, mãe, treinadora e algo Bernardinha. Amo o Bernardinho. Assisto tudo do Bernardinho. Sou dessa linha. Sou mesmo. É a responsável por toda a parte técnica. E ela domina desde os tempos de atleta. Não é mexer o ombro, é braço. Vamos trabalhar o quadril, galera. Uma perna na frente da outra. Passadinha curta e frequente. É, aí o chicoto estrala. Ei, chega a coça, chega a coça. Minha mãe sempre foi do alto rendimento. Mãe, 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 não tem essa de separar. Meu pai já separa. E aí, quando ela virou minha treinadora, eu falei, caramba, tu sempre foi minha treinadora. Tu sempre foi assim, cara. Ela sempre foi rigorosa. E meu pai que ensinou a gente a correr, sair pra correr, porque minha mãe sempre tava treinando, treinando. Que era atleta de alto rendimento, 24 horas. E aí, quando eu tive alguns problemas técnicos, meu pai falou, cara, a gente precisa de alguém que entenda da técnica pra ajudar o cara. E ela, poxa, que sou eu. E aí ela foi estudar, fez, né? Tem o CREF. Ela sempre se especializou na São Paulo e a Europa, ela aprendeu sobre a técnica e aí ela virou a treinadora da parte técnica. E aí a gente tem o grupo, né? E ela é a treinadora da parte técnica. Então ela sempre foi muito exigente. Mas sempre foi assim também, pra escola, pra estudar. Toda essa exigência. Ela não dá mole, cara. E aí eu ganhei essa parceira da vida. Que choramos muito já de tristezas e alegrias. Mas é muito importante quando você tem alguém que tá ali. Ela já me arrancou, assim, da chegada, assim, quando eu tô chorando, triste. Levanta a cabeça. E vamos. Se você quer ser grande, você tem que fazer isso aí todo dia. Vamos lá. Então ela sempre foi muito rigorosa. É o perfil que eu gosto. Por isso que ela fala que gosta do Bernardino, aquele de cobrar, de incentivar, assim. Então, eu puxei mais pra minha mãe. Então, eu tenho um carinho novo pelo meu pai. Eu sou mais apegado ao meu pai. Mas é a minha mãe e é a minha amiga, na verdade. Nós nos tornamos amigos. Caio Bonfim, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. A primeira da Marcha Atlética do Brasil. E esse gigante de generosidade, de uma família também muito generosa, dedicada ao esporte e à criação, no mínimo, de melhores seres humanos. Parabéns pela sua história, pela sua medalha. Que ela continue trazendo muitos frutos e muitos marchadores para Sobradinho. Amém. Obrigado. Foi um prazer estar falando com vocês. Obrigada. Vamos pra cima aí. Demais. Que as próximas virão e a gente possa aí melhorar a cultura esportiva brasileira. Boa, boa, Caio. Obrigada, Caio. Honra nossa aqui. Nossa reverência. Sensacional. Parabéns. Vida longa aí.